Olha só, um susto! Hoje à tarde no shopping Iguatemi, Campinas. Um carro desgovernado invadiu a área de estacionamento do centro de compras. O acidente aconteceu pouco depois das duas da tarde. A motorista deste veículo seguia pela avenida Iguatemi quando perdeu o controle da direção. O carro varou a cerca de alambrado, arrancou uma árvore e caiu no estacionamento do shopping. Não havia ninguém no local da queda e nenhum outro veículo foi atingido. A equipe de primeiros socorros do próprio shopping Iguatemi prestou atendimento médico. A mulher foi estabilizada e levada ao hospital com ferimentos leves. As causas do acidente vão ser investigadas.